Alô pessoal, iniciante de moto com vocês aqui mais uma vez, rapaz E olha só, mano, como vocês já estão vendo aí, né? A Ubi tá ligada aqui, mas não vai ser a Ubi, mano, vai ser a InDrive, rapaz Eu tô gravando a tela aí, mano Não podia deixar de estar gravando a tela, né, beleza? E aí a gente tá no perfil principal aqui, né? No menu, digamos assim, do aplicativo Já vou ficar online aqui, ó Aviso de novo, pedido está habilitado Galera, se você ficar offline, ainda aparecem os pedidos aqui, tá? Os pedidos nessa tela aí que ele tá procurando, ó Ainda aparecem Mas pra ele te dar uma notificação, você tem que estar online no aplicativo lá em cima, tá? Habilite, olha aqui, ó Ele fala aqui em cima, ó Status online, pesquisa de pedidos Sempre mantenha seu status online, mesmo que você esteja em uma corrida, entendeu? Porque mesmo você botar offline aqui, ó, em cima, ó Tô offline, né, ó Vou desligar aqui Desligar entre aspas, tá? Deixei offline Mas ainda assim, ele ainda vai listar Ó lá, mano, apareceu Aviso de novo, pedido Opa, pai 2.7 caim pra buscar Mais 11 pra deixar Ó lá Aceitar por 13 reais Ó, a gente consegue ver a Raquel aqui, tá vendo, ó Consegue ver o perfil da pessoa Bora oferecer 15 aqui, mano Oferecer 15 só pra zoar, mano Só pra zoar 13 não tava tão ruim Tava normal, tá entendendo? Ó lá o pagamento dela Travessa WR, esse é o endereço que tu vai buscar Tá vendo? Dá pra ver Raquel É... Cadê? E dá pra ver Quantas viagens ela fez Eu acho que ela tá utilizando o aplicativo pela primeira vez, mano Porque aparece do lado do nome lá embaixo Aparece a quantidade de corridas que essa pessoa fez Ela quer ir lá pra Lomas Quanto tempo você vai chegar? 8 minutos de distância É... Cara, não tá tão longe assim, mano Vou colocar 5 minutos aqui Oferecendo sua tarifa por 15 reais Aguarde sua resposta Bora ligar a moto aqui Ó lá Apareceu uma fotinha ali, mano Será que vai aceitar? Sua oferta expirou Enviar novamente Eu acho que outra pessoa pegou, mano Será que outra pessoa pegou essa oferta? Mano, eu fiz pra zoar, velho 15 reais é... Podia, né Mas eu tô fazendo graça aqui Porque Essa é o diferencial que a 989 e a Uber não tem, galera Você pode negociar Vou ficar online de novo aqui, galera Vocês viram que Apareceu a viagem Porque eu tava online, né Na hora que eu fiquei offline Que tocou uma viagem na tela aqui Então, mano Esse é o diferencial Você pode negociar com o cliente Uma tarifa, né Uma taxa que você acha justo, pô Tu acha justo É... Receber É... Uma viagem 10km Quer receber 12? Tu pode colocar 12 Entendeu? Pode colocar... Pode tentar negociar pela numeração Que o aplicativo tá informando lá, né E já te dá mais opções E... Mano, mas tem o seguinte Se você demorar muito Acho que foi o meu caso aqui Uma pessoa pode ter colocado Que aceita por 13 reais Tá entendendo? Então É... Quem pegar primeiro aqui, mano Ele meio que dá esse raio De visualização pra vários motoristas É... Próximos daquela... Daquela solicitação de viagem E o primeiro que pegar, mano Basicamente ele leva Né... Por um lado isso pode ser um pouco complicado Porque... Se tiver uma viagem de 13km 12 reais Muita gente aceitaria Mas ainda vai ser menos de 1 real por km, né Eu não aceitaria Menos de 1 real por km Eu não aceito Então outra pessoa pode vir e pegar Você pode oferecer 10 reais também Pode... 11, entendeu? Por essa corrida Mas se for um cara lá E aceitar por 9, por exemplo A pessoa vai aceitar Porque vai sair até mais barato pra ela Pro cliente Mano, é muita doidice isso aqui, velho É quase que um leilão, mano Eu brinco como se fosse um leilão, né O passageiro dá o leilão Dá o preço dele aqui Do leilão, né Da corrida E aí, mano A gente vai jogando aqui E joga 10 reais Aí eu quero 11 Outro pode solicitar por 12 Aí o passageiro escolhe, né Se ele quer pagar 11 ou pagar 12 Ele vai querer pagar mais barato, certo? E eu botei 15 reais de proposta, galera Só pra zoar mesmo Só pra mostrar pra vocês Que a gente pode estar Colocando outros valores Que não... O pré é estipulado pelo aplicativo Como acontece no 99 e na Uber Como eu tava dizendo aqui, ó Status online Pesquisa de pedidos Sempre mantenha seu status online Mesmo que você esteja em uma corrida Às vezes você tá em uma corrida, né Aqui na 9 drive mesmo E o cara pode desligar lá em cima Offline, né Não é bom fazer isso, mano E olha aí Tá buscando corrida aqui, pô E bora ver se aparece uma outra Beleza, mano? Caraca, muito legal isso E lembrando, rapaz A gente tem que estar fazendo Uma recarga aqui no aplicativo, hein Nem tudo são flores Essa parte achei Um pouquinho arcaica, tá? Vou estar explicando Enquanto não aparece Uma outra solicitação aqui Próximo da gente, tá? Olha lá Eu fiz lá Saldo 50 reais Eu fiz uma recarga de 50 reais Aqui no aplicativo Da InDrive Eu fiz pelo cartão de crédito Tu pode Hoje em dia Aqui em Belém Pode estar fazendo Pelo cartão de crédito Ou pelo boleto Tá? Eu vi que antes Podia fazer Pix Eu não sei se retiraram A opção de fazer Recarga por Pix Se vão sair manutenção Não sei dizer, tá? Mas por enquanto Cartão de crédito e boleto Você pode estar recarregando aqui Por que tem que recarregar Aqui na sua conta? Porque a InDrive, mano Quando tu finaliza uma viagem Ele automaticamente Faz o desconto Dessa viagem Eu acho que vou abrir Esse portão aqui, mano Será? Automaticamente Ele faz o desconto Da viagem Diretamente aqui Do seu aplicativo A taxa A taxa Da Da corrida, tá? Porque Até onde eu sei Não tem corridas No pagamento online Como tem na UB99 Que o cliente paga Direto do cartão Não tem Por que que eu habilitei aqui, ó Pix? Porque eu posso Eu posso Eu tô dizendo Que eu quero receber viagens Que o pagamento seja no Pix E eu posso receber viagens Também aqui, ó Pedidos de entrega, entendeu? Eu posso estar recebendo E o cara vai vir aqui, mano Vou atrapalhar meu vídeo Por que? Por que que eu não marquei Maquininha de cartão? Porque a maquininha de cartão, rapaz Bora andando aqui, mano Pô, se tornar a sombra De boa aqui, mano A maquininha de cartão Como tá dizendo aí É... Se o cliente ele quiser pagar Com cartão físico Mas você tem que ter a maquininha Tá entendendo como é que funciona? É... Essa parte aí Achei um pouco arcaica, tá? Vou tá dizendo aqui A verdade, mano Podia ter o pagamento online Que nem tem na UB99 O cliente cadastra o cartão dele No aplicativo E faz o desconto direto do cartão, né? Esse negócio do motorista Tem a maquininha Ah, não sei Achei miado, viu? Quem tiver maquininha aqui na Indrive Vai ter umas... Umas... Como é que eu posso dizer? Vai ter um pouco mais de vantagem Em relação a outros motoristas Que não tem maquininha Eu vou falar pra te comprar uma maquininha Só pra te usar aqui na Indrive? Não Entendeu? Até porque a Indrive é só mais um aplicativo Que você pode estar usando aí Mas eu vou ficar dando volta aqui Que você pode estar usando aí Pra... Pra sua renda, mano Pode ser só renda principal Ou complemento de renda Como é o meu caso Tem a 989 e tem a Uber Tu vai tirar uma maquininha Só pra usar na Indrive, mano? É complicado, né? O que que vem pra cá, mano? Deixa eu dar uma olhada aqui Um terreno, ó Um terreno pra cá, pra trás Sabia, não Então, velho É... É que isso aqui dá uma foto top, hein? Dá uma foto top, hein, galera? Vou estar fazendo a foto aqui Enquanto toca alguma coisa Então, mano Eu não vou te falar, mano A não ser que você já tenha Uma maquininha de cartão Tu pode estar habilitando aqui, ó Maquininha de cartão Aí, pronto Tu vai receber viagens Também que o passageiro Queira pagar com o cartão ali, tá? Olha lá, mano Que top, hein, galera? Bora estar fazendo a capa do vídeo aqui Coisa boa, hein? Outro ângulo Aqui eu mostro como é que eu faço a capa, né? É assim que a gente faz as capas do vídeo, mano Tem que arranjar um lugar bacana E pronto Então, já que eu tenho a maquininha de cartão Só que não tá aqui comigo Tá lá em casa Assim que eu conseguir resgatar ela Entendeu, galera? Então você tem que fazer uma recarga aqui Seja de R$10, R$5, tanto faz o valor Não sei se tem um valor mínimo, tá? Voltei logo R$50 Opa, apareceu uma da Uber aqui, mano Não vou pegar, não Vou deixar o Uber ligado Porque só que é uma viagem boa da Uber, mano Eu vou pegar, né? Não vou ficar também muito tempo parado aqui E depois eu posso estar fazendo da InDrive Mas, ó lá Tem que ter uma recarga Tá? Pro aplicativo tá pegando a taxa dele Ele vai descontar daqui As taxas vão ser descontadas diretamente Do aplicativo da recarga que você fez Tranquilo, rapaz Então, sem enrolação, mano Vou estar esperando aqui Tocar uma viagem de fato na InDrive E vou estar gravando pra vocês aí Beleza, mano? Tamo junto Não esquece de deixar o like Se inscreva no canal se você não for inscrito E, mano Comenta aí o que você tá achando Se você quer que eu comece a fazer conteúdos aqui Também de InDrive, né? Focado pra InDrive Hoje é o primeiro teste Nunca fiz viagem aqui na InDrive, mano Então tá aqui, ó Meus ganhos, né? No momento não há nenhuma solicitação de carro Que isso? Eu não fiz nada, mano Aqui ele mostra o resumo das corridas que você já fez Eu nunca fiz nada aqui, tá? Só fiz o meu cadastro aqui em cima Opa, apareceu uma aqui, ó Upa e Coracy Por que não apareceu na minha tela essa corrida aqui? Porque, ó 10 e 50 tá vermelhinho Por que que tá vermelho? Ó, vocês conseguem olhar, olha A Priscila nota 4.9 E ela fez 16 viagens Bora ver aqui, mano Oxi, doidice, olha lá, mano Que diabo é isso? Ela solicitou no mesmo lugar que ela tá Solicitou errado, né? Como é que ela tá no ponto A E pra deixar no ponto B No mesmo lugar, mano Não faz sentido A Priscila solicitou errado aí, galera Tá vendo? Ó, vou fechar aqui Você pode olhar as viagens Todas elas vão aparecer aqui na tela Tu pode abrir tranquilamente, tá? Aceitar por 10 e 50 Ela colocou errado aqui, tá? Por isso que eu não vou nem aceitar isso aqui, mano É... Tu pode aceitar pelo valor que ela colocou lá 10 e 50 Ou então, mano Aqui, ó Ofereça sua tarifa Tu pode oferecer Ah, não quero 10 e 50 Pode botar 13 Pode botar 14 Pode botar 15 Entendeu? Então, se tu não gostar da viagem Tu pode olhar o perfil da pessoa A pessoa pode colocar uma fotinho lá Ela não colocou foto, né? Mas ela já fez 16 viagens Nota 4.9 Tá entendendo? Não quero Pode fechar Pronto Tu não é obrigado a aceitar a viagem Que tá aparecendo ali, mano Não tem esse negócio de taxa de... Pelo menos é o que eles dizem, né? Taxa de... Olha a Uber Mário Covas Caraca, velho Tô quase pegando, hein? Quase pegando, hein? Será? Será? Não vou pegar, galera Que o vídeo de hoje é de Uber, tá? Eu só liguei a Uber pra ver se ia tocar aqui Pelo visto, tá tocando Tá tocando Tá bacana E tá sem dinâmica aqui na Uber, né? Vocês conseguem ver aí E a Uber, mano Mandou uma promoção pra mim aqui, ó Promoçãozinha meio É... Mais ou menos, né? Mas, mano Dá pra... Melhor do que nada, né, mano? Eu ia falar Podia ser melhor Podia Mas... Cara Bora esperar aqui Tocar uma viagem Eu vou estar voltando com vocês aí Quero fazer em drive, galera Em drive Olha lá, galera Apareceu uma viagem aqui, ó Cauã Rodovia Bernardo Sayão Bora dar uma olhada aqui Eita, meu amiguinho Eita, meu amiguinho Nossa Olha lá, mano Tá muito longe de mim isso aqui, ó Mano, aqui na in drive Não tem negócio não, olha Viagem de 12km pra buscar ele O que vocês acham, hein? Quem é o doido? Eu não vou, mano Bom, vocês viram que ela não tem restrição de quilometragem, mano Até... Eu não sei qual é o máximo, né? Mas olha aí Da onde eu tô Que é a motinho verde Até o ponto A Que é onde ele tá 12.4km, galera Pra buscar E depois mais 10.9km pra deixar Pra quem... Olha Quem tiver próximo aqui dele Aqui na... Aqui, ó Ele tá próximo do shopping, né? Pelo que eu tô vendo lá Do parque shopping Do shopping Meu Deus Lá de Anendeu Eu não tô lembrando o nome Lá perto do... Então, da onde ele tá Pra onde ele quer ir, ó É 10.9km Ele tá pedindo 16 reais Pra alguém levar ele, mano Não tá ruim Da onde ele tá Pra onde ele quer ir Agora, da onde eu tô, mano Pra chegar lá onde ele tá, olha No mínimo aí, ó Vai dar 22km 22,5, tá? Eu ia ter que tá pedindo aí 23 reais pra ele No mínimo Pra ele Sair de onde ele tá, né? Ó, dá até pra copiar o endereço aqui, ó Ele tá numa escola A escola estadual Dizendo fundamental e médio Deodoro Mendonça Ah, não Isso é pra onde ele quer ir, né? Ele tá na Bernardo Saião É, ele quer ir pra escola, mano O cara quer ir pra escola E o... Ninguém quer... Mano Deixa eu mandar 23 reais aqui O cliente cancelou o pedido Vocês viram? Eu ia mandar aqui, né? Se ele aceitasse, pô Não dá em nada, galera Você pode oferecer o seu valor, mano Não dá em nada Se o cara não quiser aceitar O problema é dele, né? Ele vai tentar... Eu acho que ele vai tentar pegar... Eu acho que ele achou pela Uber, viu? Ou 99 Pra ele ter cancelado aqui Ele pode ter pedido na 99 ou na Uber Então é isso, galera É muito top Eu acho muito legal essa questão Que pra mim parece um leilão, mano O cara ali joga o valor Ó, tá buscando... A menina cancelou também A menina cancelou também A mulher que colocou errado ali, né? Provavelmente Provavelmente ela cancelou Porque ela botou na UPA Pra deixar na UPA No mesmo lugar Não faz sentido? Então é isso, rapaz Eu quero me movimentar, mano Eu quero pra... Poxa, mas... Tá miado aqui as corridas Eu vou te falar, viu? Tá miado O pessoal tá botando coisa errada aqui Vou encostar aqui onde esse menino tava, mano Pera aí O pessoal de Belém tá começando a usar, né? In drive Moto Antes só tinha modalidade de carro Aí tá usando moto Opa, apareceu uma aqui, ó Mário Covas Priscila Ela fez seis viagens Agora dá uma olhada Ela quer seis reais, mano Só pra eu buscar ela Tá dando cinco ponto três km, mano Seis reais Da onde ela tá Pra onde ela quer ir Tá top Tá show Mas, mano Cinco ponto três km Só pra eu buscar ela, entendeu? Da onde eu tô pra buscar ela Depois pra deixar É, velho Não dá, mano Vai dar aqui oito km Tá entendendo? Bora pedir oito reais aqui Olha aí Oferecendo, hein? Oito reais Aguarde a resposta Aí é o Leilão, mano Ela vai ver se ela aceita lá Oito reais pra eu buscar ela lá Eu vou Vai um por um, né? Só pra fazer a viagem logo aqui pra vocês Bora ver, bora ver Dou-lhe uma, Patrícia Vai lá Aguarde a resposta Oferecendo Sua oferta expirou Tentar novamente Ô, caramba Por que tá aparecendo a foto De uma outra pessoa ali, mano? Será que é outro motorista? Eu acho que é outro motorista, hein? Deve tá pedindo outro valor, mano Ela vai escolher lá Quem ela quer Vai, Patrícia Foi recusada Ah, Patrícia Tu tá nessa, hein? Mano, eu tô me divertindo muito Disso aqui, galera Porque, ó A viagem dela, mano É três KM Da onde ela tá Pra onde ela quer ir, mano Então seis reais Tá top Ela tá pagando dois reais aqui Tá entendendo? Ela quer pagar dois reais E o KM, basicamente, mano Só que eu tô longe, ó Eu tô longe Da onde ela tá Aí oito KM eu ia, né? Cinco pra buscar Mais três pra levar Eu ia, mano Na doida aqui Tá entendendo? Vou mandar de novo o oitão Bora, Patrícia A cliente cancelou o pedido Ela cancelou A viagem dela Lá na Indrave Provavelmente Provavelmente O que tá acontecendo É a mesma coisa Que tá acontecendo comigo Os motoristas Estão longe E a gente tá querendo Cobrar pelo menos Um real aqui, né? No caso Pra oferecer pra ela E ela não quis Tudo bem Tudo certo, né? Não tem problema nenhum Isso não vai me afetar Em taxa de nada Aqui, ó Cinco estrelas A pessoa pode avaliar A corrida, tá, mano? Ela pode avaliar A viagem em si Que nem na Ubi 99 O cliente vai avaliar Sua viagem foi boa Foi legal Teve algum problema Essa questão de Ofertar valores Ou então de olhar, né? Quais as corridas Que tem aqui Pode abrir Pode fechar É tranquilo, tá entendendo? Você não pode aceitar A corrida No meio do caminho Ou sei lá Saiu daqui pra ali E quer cancelar Aí vai afetar De alguma forma Pode afetar A tua avaliação, né? De forma negativa Agora, olhar A viagem Oferecer Dar uma oferta Não tem problema nenhum Entendeu, galera? Mano Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma corrida da Uber Pra ver se eu saio daqui, galera Pra ver se eu saio daqui Porque as corridas daqui Não tá dando muito futuro, não, mano Eu acho que esse é o papo Entendeu? Eu vou botar Destino lá do centro Eu acho que é o futuro, mano Eu acho que é o futuro Poxa Pra buscar A pessoa mesmo cancelou, mano Bora botar aqui Pátio Belém Que vou lá pro centro, entendeu? Shopping Pátio Belém Bora Uber Me joga pro centro Que aqui Aqui pra Aqui pra Augusto Montenegro Miado, mano Miado Não gostei da InDrive Aqui Depende muito do dia Do horário, né, galera? Hoje é uma segunda-feira aí E bora ver aqui, mano Eu vou andando Não vou ficar parado não, beleza? E a gente vai desenrolando aqui Se aparecer Uber 99 Ou InDrive Quer dizer A ideia é InDrive Mas Galera aqui tá muito Tá muito longe Pra buscar E aí não tá compensando Pelo valor que eles estão colocando Entendeu? Eita O que aconteceu aqui Com esse caminhão, hein? Opa Pedreira Bora Milena Estou o caminho Então, mano Já que eu falei Que não tem esse negócio De taxa De aceitação De não sei o que Peraí Deixa eu passar esse busão aqui Eu posso deixar o aplicativo online, mano Entendeu? Enquanto eu tô fazendo Uber 99 Vou deixar online Porque caso apareça uma viagem Próxima Quando já estiver finalizando A da menina aqui Posso tá fazendo Entendeu, galera? Eu Por que que eu liguei a Uber agora? Porque eu não vou ficar parado aqui, mano Tem Eu vou ter que ir para o meu trabalho Eu tô perdendo tempo, né? É o que eu falo, mano Não É... Não Não fique Não fique apenas em um aplicativo, mano Não fique apenas em um aplicativo Tente focar em dois Três Agora a gente tem três opções Aqui em Belém a gente tem três opções, né? Uber 99 In Drive Pronto A In Drive tá ligada ali Não tem problema deixar ligado Pelo que eu tô entendendo, mano Pelo que eu tô entendendo Não tem problema Já que Eu não tô aceitando uma viagem, né? Ela mandou ok aí, ó Já que É... Não tem esse negócio Tipo assim Que nem Uber 99, né? Que te joga uma viagem E se você não aceitar Vai abaixar a sua taxa de aceitação Na In Drive Pelo que eu tô entendendo Não tem isso, mano Tu aceita se quiser, entendeu? Até porque tem que fazer A negociação dos valores aí Rua do japonês, ó E bora aqui, mano Pra pedreira, né? Minha terra Minha terra Tem que fazer De volta pra minha terra Eu acho que ela tá lá Naquela usina da paz, será? Pelo que eu tô entendendo aqui Não Usina da paz, ó É, eu já sei, pai Caramba, ela veio lá da pedreira Pra cá, pra usina Caramba, velho É porque não tem, né? Eu acho que é a usina mais próxima Não sei se deve ser pra cá, mano Se ali pro Guamá, ali Pra Jurunas A usina mais próxima, né? Bora aqui buscar, mano Já que a In Drive Não tá tocando umas corridas bacanas Por enquanto Mas eu vou fazendo esse vídeo Tá, rapaz Isso aqui é só pra eu me mandar daqui, mano E segue o Motovlogzão aí, pai Milena O nome da personagem Eu gosto de jogar lá no Mortal Kombat Uma das personagens, né? Milena é top, mano Bora entrar aqui Usina da paz Local de partida De Milena à direita E vocês estão vendo Que eu tô com outro celular aqui, mano Porque o meu celularzinho Que eu costumo usar, galera Tá miado, mano Não tá carregando direito Milena, né? Milena? É Beleza Aqui, ó Dirija-se ao local de destino Passagem Quarubas Uma dica antes da gente começar Se vira alguém pálido Pode ir? Obrigado Tchau Bora lá, então Vire à esquerda Na rua dos japoneses Oitocentos metros Retorno Vire à esquerda Vire à esquerda Oitocentos metros Vire à esquerda Se inscreva no canal. 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 Já estou aqui mais para o lado da pedreira, né? Na pedreira, bem dizer. Então, acho que é... Para ver como é que a Indrave vai se comportar aqui, né? Onde é? Aqui? Tá. Dinheiro aqui, ó. 9,60. Tá bom. Esperar o troco aqui, galera. E eu vou tentar fazer a Indrave agora, hein? Já saí. Beleza. Tentar sair daqui, mano. Tentei sair lá da Augusto Montenegro, que é muito longe para buscar, entendeu? Por causa da rodovia e tal. Acaba sendo muito longe para buscar. E fica caro para o passageiro, né? Se oferecer um valor que é justo para mim, mas não é justo para ele. Em tese, né? Oi? 9,60. Deixa eu ver aqui. 10,40. Pronto. Valeu! E aí, mano? Vamos lá. Vou desligar a Uber. Desliguei. Bora ver em drive como é que está funcionando aqui na pedreira. Rua São Bento. Bem guí. Não, mano. Muito longe. Da onde eu estou agora? Olha lá, ó. 7,5 para buscar, mais 8. Caraca, a pessoa fez 55 viagens. Leandro, nota 4,7. Ele quer ir lá para o shopping Metrópole. Cara, muito legal que mostra direitinho no endereço da galera. É isso que eu acho legal, entendeu? Mostra direitinho, rapaz. Vou dar uma atualizada no aplicativo aqui, mano. Aí, tipo assim, ó. Ele está pedindo 10 reais. Da onde ele está para o shopping, 8,5 km. Sempre que ele está pagando 10 reais, está bacana. Está entendendo? Está mais de um real para o km, está ótimo. Mas da onde eu estou? 7 km e meio para buscar ele, mano. Eu ia ter que pedir aqui, no mínimo, esses 14 reais aqui. Daí eu saí menos de um real para o km, entendeu? Então, para mim, não compensa, mano. Aqui, ó. Senador Lemos. Apreciou na pedreira, hein? Nota 4,9. Já fez 117 viagens. Vai dar 5,5. Aceitar por 5 reais. Mano, eu vou pedir esses... 9 minutos de distância. Vou oferecer aqui os 5 reais. Bora ver se a gente faz essa viagem aqui, que eu quero gravar para vocês, tá, mano? Se não... Olha aí, galera. Ele aceitou, viu? Aceitou. Apareceu aqui, né? Vou dar uma mensagem para ele. Boa tarde. Acaminho. Pronto, rapaz. Vocês viram lá, né? Ele aceitou por 5. Vou apertar para navegar pelo Waze, que eu já configurei para... Viajar pelo Waze. Boa nova. Está lá, né? Aqui está saindo, bem dizer... R$ 1,00 por KM, né? Eu estava falando. Vai sair um pouquinho menos, na verdade. Mas, para o vídeo, mano, para estar mostrando para vocês aqui... Eu podia ter oferecido 6 reais. Eu acho que se eu tivesse colocado 6 reais, ele podia ter aceitado. Mas, por via das dúvidas, galera... Eu pedi aqui os 5 mesmo para estar gravando para vocês, tá bom? Para estar mostrando como funciona. Pronto. Lá no aplicativo, a gente tem a opção de escolher o mapa. O mapa preferido, né? Eu coloquei para abrir com o Waze. Eu gosto do Waze, mas... Quem prestou atenção aí, mano... Que na viagem desse garoto aqui... Eu abri o Waze. O Waze estava mandando entrar por um monte de ruazinha, mano. Miado, miado. Eu não curto, não. Então, eu preferi pegar a rua do Yamada, mesmo dando um retorno lá um pouquinho mais na frente... Do que ficar entrando aquelas ruazinhas ali, mano. Aquelas ruazinhas ali é só lombada, mano. Só lombada. Apesar de... Putz grila. Um garoto super leve, né, mano? Garoto leve, 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 mano. Mas, mesmo assim... Essa rua aqui é duas mãos, é. Tomara que seja. Mesmo ele sendo super leve, mano. Ninguém gosta de ficar passando de lombada, não. Rui demais. Bora pegar aqui. Então, nem sempre eu dou uma olhada no Waze. Nem sempre eu vou por ele também, não. Eu preferi seguir o mapa da Uber. Entendeu como é que funciona? Aí, eu fico olhando os dois ali e vi qual seria a melhor rota, mano. Então, pronto. Eu vi que a do Google, ou do Google já, a da Uber tava melhor. Mas aí, depois, no meio do caminho, né, eu desliguei a câmera, mas eu alterei pro Waze. Porque, mano, o Waze, ele mostra os radares. Que, apesar de a gente saber, mano, às vezes a gente acaba esquecendo, mano. Esquece. Entendeu? O radar ali é 60, de onde eu passei. Às vezes a gente tá 65, 70, né. Dá pra dar uma corridinha ali. Aí, às vezes, a gente esquece. Vai, meu filhão. Vai. Dá passagem aqui, porque depois, mano, se vier outro carro, não ia dar passagem pra ele, né. Entendeu? Então, a gente tem que tá sabendo trabalhar, mano. Você tem que saber trabalhar aqui. Com esse celular que eu tô aqui, tá perfeito. Porque ele responde rápido, né. É um celular melhorzinho do que aquele que eu tava, que eu sempre uso nos vídeos. Mas eu não, é... Porque aquele meu, mano, tá miado, tá miado. A bateria tá descarregando rápido, velho. Eu não sei se é o meu cabo, o cabo do carregador que tá também ruim, ou se é a entrada dele. Se for a entrada do celular, mano, eu tô lascado. Que eu não sei se vou mandar consertar, não. Porque esse celular já tá todo ferrado, coitado. E ele não tá carregando direito. Mesmo colocando o portátil, o fio, puxando o fio do portátil. Ele não tá carregando direito, mano. Só dor de cabeça. Fui gravar esses dias aí, acabei nem gravando. Ele me estressou tanto esse celular, mano, que eu desisti. Fui pra casa. Entendeu? Aí hoje eu tô com esse celular aqui, mano. Mas ele responde tudo rápido, mano. Tudo que eu aperto aqui, ele vai. Não tem negócio de ficar pensando muito, não, né. Ele ajuda nesse sentido aí. Mas eu vou ver se eu arranjo outro celularzinho. Que nem aquele meu lá, que eu gosto dele. Querendo ou não, eu gosto. E pra trabalhar ele é bom, mano. Até porque eu só usava os aplicativos básicos nele, né. O Waze. É, o Santander pra passar Pix. Os passageiros pra receber o Pix também. É. Enfim. E bora aqui na In Drivers. Bora ver quanta, mano. Eu quero ver quanto a In Drive vai descontar dessa corrida aqui, entendeu. É isso que eu tô ansioso pra ver, mano. Primeira viagem aqui da In Drive. Caraca, meio longe pra buscar. Não foi 3km que eu aceitei. É doidice demais. Mas, tipo assim, mano. O B99 tá fraco. Liga a In Drive. Deixa ligado. Vocês viram que eu deixei ligado? Deixei ligado a viagem todinha. Quando eu cheguei lá, que eu entreguei o garoto lá na casa dele. Que eu fui dar uma olhada na In Drive e apareceu, né. Porque tava... Aquela atualização que tava lá, eu acho que já era uma atualização antiga. De quando eu tava pro lado de lá. Por isso que tava uma viagem longa. Depois ele atualizou aqui próximo, né. No caso aqui da Pedreira e tal. Top. Mas, normalmente, eu acho que eu teria pedido... Acho não. Eu teria pedido 6 reais ali. Entendeu. Cara, eu acho muito legal isso, mano. Tu jogar um valor assim, me lembra igualzinho um leilão. Entendeu. 5 reais, 6 reais. Só que aqui é um leilão ao contrário, né. É o leilão quem dá menos. A pessoa vai... O passageiro aqui, o cliente, vai aceitar quem dá menos, né. Não quem dá mais. Lá ele. É fresca. Bora lá, mano. E aí ele quer pagar mais barato, né. Se eu sou um passageiro E o cara me cobra... Uma pessoa me cobra 5 reais Uma corrida E o outro vai me cobrar 7 Sincera, mano. Seja sincera com você mesmo. Quanto vai aceitar? Você como passageiro. Eu vou aceitar o cara que tá cobrando... Pedindo 5 reais. É óbvio. Pro passageiro isso aí é óbvio. Entendeu. Mas como mostrei aqui, às vezes não vale a pena. Às vezes a gente tá muito longe Do destino, né. Então a gente vai cobrar um valor pelo menos um por um ali, tá. Então... Mas... Pro passageiro não vai compensar. Compensar mais ele esperar Algum... Alguém, algum motorista que esteja mais próximo dele. Ó, tipo aquela moça lá. 3km. 6 reais. Top demais, galera. Tava top. Porém, né. Eu tava muito longe. Ih, rapaz. Para com isso. Acho que já mantive uma distância aqui. Ixi, tá pensando muito esse carrinho aí. Tá muito lento. Mano. Então, mano. Essa aqui eu aceitei pra fazer o teste. E vou tá... Deixe nos comentários aí, galera. Se você... Quer que eu continue fazendo esses conteúdos aqui de in-drive, tá. Que tá chegou em Belém, mano. Já tem aí uma semana e meia, mais ou menos. Já tinha... Já tinha... É... Em-drive moto. É... Carro. Em-drive carro. Mas chegou moto. E aí eu já fiz o vídeo. Lembrando. Vou deixar no final desse vídeo aqui. O tutorial completo. O vídeo. O link, tá. Clica lá no quadradinho, mano. Tutorial completo de como você faz o cadastro na in-drive. Não só Belém, né. Eu coloco Belém lá porque chegou aqui a novidade. Mas outras cidades que já tiver modalidade moto, mano. Mete ficha, velho. Onde a pessoa tá agora? O cliente cancelou o pedido. Olha aí a sacanagem, galera. É que eu não acredito nisso. Por que que tu não apareceu isso antes aí, in-drive? Mano... Eu não sei nem o que eu vou... Retornar a lista de... Eu vim andando de lá pra cá à toa, foi? Agora me morde. Retornar a lista de pedido. Por que que essa tela simplesmente não sobrepõe? Ele cancelou quando eu tava lá noquele canal ali, mais ou menos, eu vi aqui. Ah, mano, tá de sacanagem, velho. Pô, in-drive, aí tu me decepcionou. Tô aqui te elogiando, te falando os pontos bacanas. Olha aí um ponto negativo da in-drive. Se você não tiver na tela, eu abri pelo Waze, não foi? Se você não tiver na tela do aplicativo e a pessoa cancelar, mano... Tá aqui, ó. Tu se lasca. Andei 3KM à toa, mano. Caraca, rapaz, agora eu fiquei chateado, viu? Putz grila, mano. Éga da fuleiragem, doido. Ah, mano, vou pra Uber agora. Tô nem aí. Primeiro dia da in-drive, não deu certo. Olha a Uber aí, ó. 8,87. Tá com dinâmica na região que eu tô aqui, ó. Eu vou reclamar? Ah, mano, pelo amor de Deus. Agora eu fiquei pistola, rapaz. Vou pro meu trabalho. Mano, que fuleiragem do caramba, mano. Éga, vacalhou, vacalhou, mano. Quer dizer, se eu não tiver na tela aqui... Se eu não tiver na tela aqui, quer dizer, então eu tô lascado, né? O cara pode cancelar e eu não vou ver se eu tiver no Maps ou no Waze. Pelo que eu tô vendo aqui. Não entendi, não. Mano, eu tentei fazer o vídeo. Cara, se vocês querem que eu tente de novo, mano, fazer umas corridas aqui na in-drive, deixa nos comentários aí, mano. Fala aí, o iniciante. Faz de novo o vídeo da in-drive. Tenta aí, mano. Eu mostrei aqui... Pelo menos eu mostrei o aplicativo, eu mostrei como é que funciona. Só não consegui fazer viagem, né? Já liguei a Uber aqui, deixei onde eu quero ir. Caraca, meu irmãozinho. Agora eu fiquei na bad. Agora eu fiquei na bad, rapaz. Sério mesmo. Deixa nos comentários aí, mano. Vou até desligar essa in-drive aqui. Não quero mais saber dela hoje, não. Mais tarde eu vou fazer a iFood. Eita! Nem tudo são flores. É, mano. É um aplicativo que tem que ter umas melhoras aí. Como eu falei, tem algumas coisas que eu acho arcaico ainda, tá? Essa questão aí do cliente pagar só com cartão. Se você tiver maquininha, mano, isso aí é coisa arcaica já. Pra mim é coisa... Já passou essa época aí de andar com maquininha, mano. Maquininha só no iFood, né? Aí a maquininha no iFood vê a diferença. Sei lá, mano. Eu tenho a maquininha, mas eu não sei como é que vai funcionar. Questão de taxa, né? Questão de taxa. Tipo assim, a pessoa vai pagar no débito. Depende da taxa da maquininha. Como é que funciona, mano? Aí vai depender de outros fatores, né? Vai depender da marca. A marca que você for escolher da sua maquininha. Se tiver uma tarifa menor. É, mano. É Flórida. Aí tu vai pagar a taxa da maquininha e taxa pra in-drive? Ainda assim, será que vai compensar? Não sei, mano. Auxilo cancela, bora. Tá com dinâmica ainda. É, mano, lá. É Uber, né, papito? Flórida. Ops, mandei, cheguei. Aqui cheguei nada, minha filha. Calma lá. Cheguei. É, mano, não dá, velho. Agora eu fiquei... Ok. Agora eu fiquei besta, mano. Te dando papo. Por essa eu não esperava, mano. Eu esperava qualquer outra coisa. Que a pessoa cancelasse quando eu chegasse lá. Mas eu tô, tipo assim, tô no aplicativo, né? Quando eu mostrei. Botei no Waze. Aí eu só vi se ele vai cancelar quando eu abrir a tela do aplicativo. Não faz sentido isso pra mim, mano. Tipo assim... Se a pessoa cancelou, mano... Cancelou, cancelou, né? Aí era pra sair do Waze e abrir a tela do... Da InDrive, pô. Pra mostrar lá que a pessoa cancelou. Pronto. Aí eu cancelava a rota aqui do Waze e seguia meu caminho, mano. Procurando outras corridas. Agora tu já pensou? Miado, mano. É que eu vou ficar remoendo isso aí até mais tarde. Eu não aceito isso não, mano. Palhaçada dessa que a InDrive fez agora, mano. Tu tem que atualizar isso aí, cara. Olha, mano. Se tiver alguém responsável aí da InDrive ou do aplicativo aí... Difícil, não é difícil. Meu canal é pequeno. Mas olha aí, mano. Já dá esse bisu aí, pô. Se a pessoa cancelar, mano... Tira da tela do cara que estiver no YouTube, mano. Tira do YouTube. Tira lá do TikTok e Instagram. Inclusive, mano. Segue lá. Arroba Iniciante de Moto. TikTok e Instagram, tá bom? Instagram eu tô postando lá todo dia, galera. Postando dia a dia, em tempo real. Postando foto com a galera. Ontem eu entreguei uns adesivos, tá? Pro camarada lá, mano. Que faz iFood. Ele fica lá debaixo daquele viaduto. Na frente do líder. Do líder lá da Augusto Montenegro, mano. Salve, mano. Tamo junto. Entreguei os adesivos pra ele. Ele já colou na bag. Vou mostrar aí o print. Já colou na bag. Já colou na moto dele. Na popzinha. Que aí tem uma pop, né? Ele tirou a pop por causa de mim, né? Ele começou a ver meus vídeos. Aí falou assim. Pô, cara. Tu me inspirou aqui a tirar pop. A trabalhar. Fazer uma renda extra. Ele faz extra. Porque ele trabalha, né? Aí de noite. Depois das seis. Ele faz aí e fuge. Com a namorada dele lá. Meu marido. Já está descendo. Ei, rapaz. Dois sete e nove. Flor. Flor pediu pro marido dela. Na frente. Bora lá. Boa tarde, amigo. Isso. Deixa eu virar aqui. Dirija-se ao local que destino em mais barato Nazaré. Pode ir? Pode se ajeitar. Tá? Que nova pop? Essa aqui... Não, ela é de 2022. É porque eu já modifiquei ela. Eu botei o amortecedor da 150 aí atrás. Fica mais alto. E eu adesivei nessas coisas aí. E aí Pronto Nove reais Nove? Isso Eu acho que tem alguma pendência Deixa eu ver aqui É, dois e vinte e nove pendente, olha Já tinha antes, entendeu? A viagem mesmo Era pra ser Não tem como tu botar só da viagem mesmo? Não Porque ele já foi duas vezes, ó O usuário não pagou nada O usuário só pagou parte do valor De outras Aí agora ele tá pedindo pra pagar só de uma vez, entendeu? Nove e quinze É, pique celular Oito e dois e zero e dois Quatorze e zero e meia Isso Nove e quinze Vou te dar uma dica Sempre é bom conferir se realmente o cara vai finalizar aqui Ó, você me pagou, né? Chegou o pix, ó Confirmar Porque se você pagar e ir embora Ele pode colocar aqui, ó Que pagou só uma parte Pode ser, tá? Ó, finalizar Aí sempre confere Beleza? Obrigado, viu? Vou trabalhar aí Qualquer coisa Ai, papai Deu cãibra, galera No final da viagem No final da viagem deu cãibra, mano Ainda bem que foi só aqui no final Estiquei a perna ali Pelo amor de Deus 6,39 Caraca, deu um jeito bem aqui, mano Sabe o que é o nome disso aí? Sedentarismo, rapaz Bom, mano Vou voltar a fazer exercício em casa, né? Quando voltar E a câmera tá descarregando Muito obrigado Você que tá aí, pai Muito obrigado mesmo A Indrive hoje, ó Miado, mano Se você quer que eu tente de novo Porque eu fiquei triste aqui, tá? Vou salvar aqui a gravação Fiquei triste com a Indrive, mano Vou te falar Mas se você quer que eu tente novamente Deixa nos comentários aí, mano A Ubi aqui, como sempre, né? Representando Tá dando tudo certo A Indrive tem seus prós e contras Todo aplicativo tem seus prós e contras E é isso, mano Vou pro meu trabalho Já são meio-dia e 34, beleza? Já tô usando o meu horário do almoço aqui Já vou usar pá pra lá, mano E tamo junto Mais tarde eu vou gravar um iFoodzinho Pra postar outro dia E deixe seu like, pai Tamo junto Valeu Falou Não esquece, mano Deixa no comentário Se você quer que eu tente fazer Em Drive de novo aqui em Belém, mano Pô Caraca, velho Fiquei triste Andei 3KM Escolhi tanto Escolhi, escolhi E fiquei na beira do rio Como a gente fala, né? Caraca, velho Miado, mano Ainda bem Que eu não dependo só da Indrive Olha aqui, ó Tem a Uber Tem a 99 Então você tem que usar O leque de aplicativos Que estão à sua disposição, mano Entendeu? Não fique dependendo só de Uber Só de 99 Ou só de Indrive Ou só de iFood, mano Escolha o que é melhor pra você Aí na sua cidade O que melhor te favorece O que melhor te dá corrida Te dá dinheiro E é isso, mano Vamos pra cima E até amanhã Se Deus quiser Valeu Falou Vocês são top, hein? Tamo junto